Há poder nas minhas palavras Então eu profetizo uma bênção de Deus sobre a sua vida Profetiza pra mim aí, vai, profetiza pra mim aí, vai Energia, vamos lá Vamos sair do chão, vai Animação, Mara e Luana Canta comigo assim, vai Hoje é o grande dia e Deus vai fazer Algo diferente acontecer Hoje a sua história vai mudar É hoje que as portas se abrem pra você Hoje Deus levanta pra te defender Quem te afrontou vai ter que recuar Hoje e ontem se enganar Vai sair morado Canso e lembrar de ser esbancados Pela autoridade das suas mãos Basta só uma palavra e o meu Deus falar Cadeias e algemas vão se arrebentar Você está debaixo da razão O impossível ele faz Quando ele chega não tem pra ninguém Quando ele ordena a pressão O novo vem, quando ele vai Quando ele vai Pra lhe escutar É adorado no céu pelos anjos Respeitado no inferno Porque ele é santo Ele é Jesus Ele é demais Ele é Jesus É Jesus Ele é demais Só quem crê que ele é demais E no pé do chão me adorei Ei, 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 ei Ararulama do Senhor Jesus Cantem comigo vocês Hoje é o grande dia Tá bonito, tá bonito, tá bonito demais É hoje que as portas se abrem Pra você Hoje Deus levanta pra te defender Quem te afrontou vai ter que ver voar Ei, você na sua casa Hoje o desenganado vai sair daqui curado Cláus e leplades vão ser esmagados Pela oportunidade das suas mãos Ele é o Senhor Faça só uma palavra e o meu Deus rolar Cadeia se algemas vão se arrebentar Você está debaixo da unção O impossível Ele faz Quando Ele chega não tem Quando Ele ordena a bênção logo vem Quando Ele fala Demônios se calam Pra lhe escutar É adorado no céu pelos anjos Respeitado no inferno Porque Ele é Santo Ele é Jesus É Jesus Ele é demais Ele é Jesus É Jesus Ele é demais Ele é o Senhor Ele é Jesus É Jesus Ele é demais Ele é o Senhor na minha vida Na sua vida Nas nossas vidas Aleluia É demais É demais, Jesus